Obrigado. 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 Where is the radio? 10-1. You know what i am trying to say. Noel killed the white guy. o . 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 Ok-aku já tinha que jogar Jumpe Hello Oh eu não tinha que jogar Seus primeiros conversão eu não falava Eu tinha o primeiro cara Ele tinha o cardinal do meu cheio Eu não sabia como se eu fosse Eu estava me enviando a reserva, eu não me deixei Eu enviando a investimento Eu não estava em dinheiro Não tem nada. Bé, me deixe em clã. Eu não sou o clã. Eu onde vou deixar você? Você vai jogar em outro match? Não pode jogar em um receivinho. Escuta-Pol. Agora eu vou jogar com você. O que é que vai mais? Diasa, cara Diasa e aí né não a gente a um 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 O que é? O que é? Oh, nunca está chegando! Nunca está chegando. Ele está trabalhando agora, então ele está trabalhando agora. O que é isso? Ele está ficando bem morto. Um minuto. 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 O que é isso? Eu não consegui ter um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Oh 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 oh. Come on. Samir, como você está aí? Welcome to the train. Thank you for the membership. Então, para ir jogar o link para a gente, por favor. Sabeir, como é o que é? Como é que é? O que está acontecendo no 2? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. E aí E aí E aí O que é isso? Sof! Timo! Tiens hem miy aicoa Wait! Glitch toh the stand and the friends are sure Onnabia Kusurea Thank you for joining the membership Myai gai baachi Oh dan eee Eu acho que não está na minha cabeça Uma pessoa está na minha cabeça Uma pessoa está na minha cabeça O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele morreu por Deus Ele era o recalque? O que é isso? O que é o público? Quem é que você assiste, like, share and subscribe. Quem é que você assiste. Lala... Ele foi um cara e o outro. Ok, ele foi. Ok. Ok. Não. Deixando-se que ele ainda não é? Ok, dois homens vem comigo. O que é o número 2? Eu não sei o número 3. Quem é o número 4? O número 2, vai lá no número 4. Você pode ver que ele estava vendo? Ele está sempre indo ao lado daquele dia. Ele está lá no lado. Ele está indo atrás daquele dia. Ele está indo atrás daquele dia. Ele está indo atrás daquele dia. Hum... Eu sei. Ele está indo Ele está indo Ele está indo Eu estou indo Se inscreva no canal e inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Oh man, todo mundo está perdendo. Ninguém estava perdendo a carro, boto! Qual é uma pessoa? A bot. Vamos lá. Adil bhai e o alakum salam jaldi E aí, vamos lá e recalhar Eles vão lopar eles Eles foram caindo Não, nós estamos indo para o botão. Ele tirou o carro. Ele está aqui, dê-me. Estão dois ou um? Estão dois diferentes. Eu venho, eles foram destruídos. Eu não consegui pegar a arma. Eu não consegui fugir. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Come on, come on, come on, come on, come on Come on, come on, come on, come on, come on, welcome to the stream I will tell you about the Instagram I remember There also O que é isso mesmo? Aqui, Pilar. Ele foi lançado a real idea. Sanyia, como é isso? E aí 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 Eu acolh E aí Eu prefiro a avó a avó E aí e aí Eu não tive a avó Eu não consigo E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL não dá pra ir lá não dá pra ir lá eu vou pegar ele Zulpi como você está não dá pra ir lá ele vai ficar onde? eu disse... ele já finiu o que ele vai ficar ele vai ter que ser feito não dá pra ir lá não dá para ir lá lhe dá pra ir lá o que ele vai ser feito o que ele vai ser feito o que ele vai ser feito como ele está fazendo ele vai ser feito que vai ser feito vamos lá vamos lá I am going to kill them twice O que é isso? Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é isso? Como é isso? Não, não, não E aí E aí E aí E aí E aí Seguindo com cuidado! Não tem cuidado! O diaz, ele morreu duas vezes! oi 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 eu estou falando do dia Ele estava falando de solo contra a card. Ok. Então então bairro de parto. Por que eles estão dando a finish na solo? Quem não lembra me lembrou que ele deu a finish noque. Eles ficaram em lobe. O que é isso? 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 Não, ele estava sentindo, eu tinha um som de acrambi. Eu disse que acrambi é um homem em red. Agora vamos para ir. Quando você disse, eu estava saindo. Porque eu tinha um som de som de som. Eu tinha um som de som de som. Eu tinha um som de som. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos. Eu tinha um som de som. Ele estava falando que tinha que terminar. Ele diz que não tinha que terminar de terminar. O que é isso? Eu tenho que fazer um som de som. Eu não sei... Eu estou fazendo um som de som. O que é isso? É um som. Só que a som é um som. Um que eu não me lembro. Ele acabou deixando. Deixa eu não. Vos sonhos estão ficar rindo. Vamos lá. Como o universo? O que é isso? Como é que é isso? Eu sou um bom dia O que é isso? Não, não. Onde está o Kundaz? Ele não está na truque, mas eu estou pegando ele O que é isso? Isso é um pedaço. Isso é um pedaço. Deixa ele aí. Não está aqui. o 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 que você conseguiu? Por que você não conseguiu atirar? Escarpes, o que é isso? Eu não sei o que você sabe. Dei, o que é isso? Arbiclobby, Blas e de aqui! Que carro está lá atrás! Que carro está lá atrás! Eu não sei. E aí Shortly A A A B A I A Out Não Produccione Rango Rango No Não me itam Veja, ele veio também A pessoa veio, é o seu? A carro está aqui Vamos lá! A lada de biaz firme A lada de biaz firme 2 na e e a última vez vai Kus não é que ele veio ok ele veio noc não foi não foi não foi não foi finish de enal Kus ir para a segunda vez não 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 Essa é a last year. Dua, a última pessoa. Não sei o que a game está fazendo. Dua, vamos lá, se você não está trabalhando com a net. Então, você não está com o Edvun. Você está com o teu teammate. oi oi tinha cinco uma liga O que é isso? Eles não estão atingindo? Não há um... Oh... 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 Heal... 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 Não... vai sair o garganta vai sair o recal tem que ir embora você vai sair não vai sair o garganta vai sair Eu estou chegando Panty, siree Oplen, você está te contraindo Não se sentindo A garota que pãe A garota que vêe a garota Você está indo ao nosso game Ele está saindo Ele está saindo Ele está saindo Ele está saindo Panty, siree Ele está saindo Ele tem um outro Ele vai lá, cara Ele está saindo de seu amigo eu não posso matar, ele vai me dar, eu não posso matar, ele não pode matar de pp do que eu estou fazendo aqui Então eu tenho que fazer o que eu estou fazendo com esse tipo de protesto As pessoas que estão vendo, like, share e subscreve Ali Raza, como é? Welcome to the stream E aí Jorges, tem uns aqui? Não, não vai aqui, Citi Tem uns 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 Se eu me calhar, tem uns 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 Eu não sei o que é a new crate opening, eu não sei o que é qual é o meu filho? o filho nunca foi morto a ducar ee 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 ou quem é que seu filho? o filho nunca foi morto ee as duas ae Vamos lá. 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 de quem é que estão atuando e aí e gente sabe de garrar a grande like share on subscribe do com oi não é a caramba é que o 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 que é a Eu vou vir para o Hitler ou eu acho que ele está fora? Vamos lá, vamos lá. Como é o Shameer Simón? . . . . O Zappar está estando com nós . . . . . . . . . Talibe, você tem proteção de mim Talibe Talibe Ok, ok Isso é uma amarela. Ipad Pro 2020 O que é isso? Abdulla Eu vim no stream Abdulla O que é isso? Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver no game Eu vou ver no game Dishan Eu não sei onde eu Eu não sei onde eu Eu não sei onde eu Aikram, eu vou para o outro lado Eu vou para a casa Eu vou para a casa Eles estão saindo Eles estão saindo Não, 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 não Vamos para o lado Não, 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 não Vamos para o lado, vamos para o lado Nós vamos para o lado Vamos para o lado Eu vou para o lado Agora para o lado Sobre augga De novo Você não estava querendo Tudo certo, ele está com o lado Vamos para o lado Essa é a parte do lado Eu vou para o lado A parte do lado É a parte do lado A parte do lado É uma parte do lado Vamos para o lado Vamos para o lado O que é? Então Vamos para o lado Vamos para o lado Falei Falei Los que o arroz Não tem nada Piga E aí, Ruffles, Fari, 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 Fari Ninguém tem dp, Fari, Fari, Fari Fari, 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 Fari E aí Fari, Fari Who, 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 whoori Qu да E aí O que é que está acontecendo? Estou com o meu lado Estou com o meu lado Vamos lá Vamos lá Watch out Cabrinho me do já Piche a Pura squad é todo easy kill Não, bache é todo easy kill Não, bache é todo easy kill Ele vai lá Watch out Watch out Certo, bache é todo A 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 V� enter A 제 É O B V Não Não V V Me Ista V D A A mas o delay está chegando o 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 a A super chate de 200 dólares O que você está fazendo? Tchau, Nadeem Eu sei que estou aqui Não tem atenção Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Mr. Kazemi, beleza Afinal de frente, ele vai fritar O que vai chegar a radio? 10 horas a dia a dia 10 horas. O que você está dizendo? Eu não me dei, não deixei. Ok, o� eu diga emício. Lele. O que é isso? O que é isso? Ele foi levado lá, velho Olha só, olha só, olha só, olha só 3, no, ele foi levado lá, o último camper foi levado lá Ele foi levado lá, ele foi levado lá Ele foi levado lá, ele foi um clã 3, você foi levado lá 5... Minha clúch foi desculpada pela pública Por causa desse camper uh prestar khalid bhe bhi pelle gow Deke che halid bhe ya depois comi vp ligado vp ligado para depois deich não vai quando porcê Eu vim para vocês, onde vocês virem? Você é um buraco, você vai lá, vamos dar um ponto. O que você acha? Eu não vou lutar. O que você está indo? 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 Fantástico! Maravilha! O que você está indo? Olha, o que você está indo. Minha. Você está indo e me aponte. Você não senti em isolación? Ok. E aí E aí Ele fala muito rápido Ele é um filho de futeu Ele não deu o meu cara Senhor, amado, amado Assalamualaikum salam vpn-se sir joni-sins use a vpn-se não se informe tudo aqui você quer dizer que você quer ir em maine? agora você está sentindo em maine ele vai sair um boate O que é isso? A gente vai pegar o talibã, não vai pegar o talibã. Deixa eu pegar a carinha. Eu vou pegar a carinha. Eu vou pegar a carinha. Eles vão pegar a carinha. Eles vão pegar a carinha. Eles vão pegar. o 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 $ 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 E aí Ae 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 O Ae O Ae Ae O 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 A melhor a I I O a a a a a a a a a em Eu estava fazendo a game de counter-stripe. Você está fazendo isso, Pasha? Eles são talentos, gente. Eles estão conhecendo um pouco de guitarra. Pasha? O que aconteceu? Eu não vou ouvir. Você está fazendo isso, Pasha? Você está fazendo isso. Sim. Oh, eu já estou fazendo isso. Vou olhei até aqui. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, Pasha? Ok. Você está fazendo isso. Ok, ok. Ok, ok. As mudanças, o que chega? o que é isso? E aí Ai gente, velho, velho OK Toma, você sabe. Ei, capitão. A pera que está aqui. Oh Deus, não vai dar energia 5-3, 6-3, 6-3 5-3, 6-3 6-6 7-8 7-8 Eu não tenho preso. E aí E aí Ah 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 O que é isso? Ele está em frente ao meu lado O que é isso? Como é isso? Vamos lá para o outro lado Amém E aí O que é? Como é? O que é? A gente fica com uma chiquinha A gente fica com uma chiquinha Snapapá Bám Por favor que me levanta Obrigado Oh, primeiro dê-sô Peguei, peiou, peiou o banco Eu tô com a fã Eu tô com a fã, eu tô com a fã Eu não sei se você não tem, eu não sei se você é Ok, ok, ok Eu vou testar com a fã Eu vou testar com a fã Eu vou testar com o banco Eu não trei, Kado você tem que abrir a mão você vai vir a mão não é isso oh Aysha é uma pessoa eu tenho muito ele foi 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 O que é que é isso? Não chegou em casa M.K.S.M.K E o que é isso? Não é isso? Eu não estou falando de vocês. Não é isso? Não tem não Esse é um banheiro que torna 10 vezes Esse é um banheiro qualquer banheiro que torna Ai-sha, não querido aqui a discord Ele não pode encherar Ele não pode ver se descanso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que é que é que é rancor Oh banteria Vamos lá, vamos lá Eu não sei que isso Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu não sou um correto O que é isso? O que é isso? Você não respondeu? Você não conseguiu usar a mobile Você não conseguiu usar a mobile Você não conseguiu usar a mobile Não conseguiu O que é isso? É isso principle Eu tenho produzido aquele jeito O que está escrito para que deveria estar A live streaming O que você vai exister? Você vai com o seu nome Sim já os Hyrule dele 7 ropa ja Tem pra하고 Se gastar aqui acordar There! Não! 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 di, não! O que está indo indo? isa claro é E é assim Sim Você estava lá Estou que era por lá 你在 aí o que é que é? Não, não consegui O que é que é? Ele estava ficando escutando Ele estava ficando escutando Não me deixo de me dar O que é que é que é? Um de uma pessoa que está em um O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? O que? O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que? O que? O que é? O que? 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 O? O que? O que? O que? O que? O que? O? O que? O? 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 O que você quer? Ele é droga, arroga Você está me sentindo em frente, você está me sentindo Eu estou atrás O que foi? Um outro. O que é isso? O que é isso? pois ae se e e e ae 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 eu quero ir não, não quero ir não, eu quero ir não é vamos lá vamos, vamos aí, tem gente oh, aqui tem 8 gente tem 8 gente oh, aqui tem 8 gente eu vi esse homem, eu já vi eu vi, eu vi Deixe-se, deixe-se, deixe-se. Deixe-se, deixe-se, deixe-se. masalada... uda中共 dimin luôn... lleest change de celtacepot... O disse? Que praье-al és mat Embark게 casa... a ver e e a ver e a ver e em o a a a se ap P Eu quero fazer isso Eu estou indo para o evento Aqui tem pessoas Tem pessoas que estão aqui Aqui tem pessoas que estão aqui Aqui? Aqui tem pessoas que estão aqui Aqui tem pessoas que estão aqui O que é isso? não vai fazer nada, não tem problema agora vamos ver o ponto qual é o ponto? qual é o ponto? quem é isso? dois inimigos três, quatro três, três um para mim um não não é e para você não não meu irmão Eu não conheço eu! uma e-るã. ela passar até lá! eles decidem eles chamariam吧 a recognize a car novos que혜 tem? vocês estão pegando ok O que é isso? Você joga o game? Eu deixo uma carinha, mas eu não deixo com você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem ninguém. Tem um buraco! O que é isso? Tem dois buracos. Vá. O que é isso? Deixei. Clique entre em cima! Não tem outro buraco. Que者? Eu estou prestando a prostituição! Ele chegou. Viu em baixo. QueIn casualties? Eu não consigo ir Não conseguia ter extender Não conseguia ter com deficiado Eu não conseguia ter mais um topo Tem mais um topo em nível 3 O que você faz a levar? É uma pipa. Não tem o recol? Sim. Quem era um jaz? Isso é o Manguana. O que é isso? 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 Não disse nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A caráter. Do you have a boat? Do you have a boat? Eu vou me pegar com o Majid. O que é isso? Eu não vou me pegar atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que é isso. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Não está aqui. Não, não. É o nome dele. Vamos lá. Eu entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós tem o ele. O que ele está fazendo nao. Um jogo até o que é? Capítulofal kommunicou. Não vá na loja, não vá no friends, não vá em só. Itá no público, não vá no público, não vá em só um like e share. Não vá aqui? Não vá no público, não vá em só um like e share. Vamos lá para. Basta lá para ver aqui. Eu me desculpe. O que aconteceu? Você não entrou fora? Você entrou fora, eu estava lá dentro. Você me desculpe? Você me desculpe. Nassar, você está indo. Você já jogou o meu celular? Sim, no meu escritório. Claro. Se você jogou o celular, você pode saber. O que é isso? Se você jogou o celular no celular, você pode saber como é o celular. Como é isso? Se você jogou o celular, você pode saber como é o celular. Vamos, vamos. Não. Não, não. Os cargos de Charging tão quanto você está comente em todos eles. Vamos lá. Eles estão chegando Eles estão chegando Eles estão ficando Ficou um pesquete 2 demas Eu não vou fazer isso 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 Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Não, eu estou atendo Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu estou indo para dentro Vão para dentro Vão para dentro Vão para dentro Vão para dentro assim é depois do a coisa do até pra ver contra eles não lhes não lhe a gente tem a gente tem a gente a gente com a gente o a gente viu vocês estão nós vimos os não tem nada não tem nada o que é isso? o jogo foi com ele ele foi com o meu ele foi atacado o bot ele foi ele foi atacado eu acho que ele foi atacado Hmm.. This have some ataque Hmm.. This is not the case Istat não está no shame Istat não está no shame Ito está no shame Ito está no shame Why do you come back? Why do you come back? Aaah.. Gostei mesmo Lubi, não se esqueça. Fale-se. Não, falei-se. Fale-se. 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 Não, o que vem daí? Ei, o que vem? Ô o bairrola para a gente. Não é isso. Coins tem aí? Coins tem aí que se que está em casa? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Lobi O que é isso? Você sabe o que é isso? Falei Change a output What's the output do you want to change? Ele não deu Ele estava no carro. Myajit Pai, que vai para o ladinho. Myajit Pai, se endereia no carro. De cima. lá, lá fora, não, 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 não! Não! Ainda não! É uma pessoa de trás doante. Se você quiser continuar, então não enters problema? Você vai pedir uma ação por aqui, pode pedir uma ação por vir e se você não interessar? Não, não, eu estou com cuidado para ter atenção. Por que você ainda estiver aqui no? They've a kill feed, não tem o nome. Mas, mas, agora, você veio atrás da porta? Mano atrás da porta? O que é que ele está indo? Ele está indo para onde? Ele está indo! Onde é que ele está? Onde está ele? Ai, ai? Ai, ai? Eu vou levar a casa... 3... 2... Aparentement, eu acho que o briga está aqui. É isso aí? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vamos ver em eventos? Sim Olha em eventos Um pouco mais longe Vamos ver em eventos Jamal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá, 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 lá Não foi um cara que ele me derrubou dois pk Agora você está bem, você está bem Se você não viu, se você gostou, se inscreva-se Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, sim, eu vou fazer Vá, vamos lá, vou ver É um abaixo, é um abaixo Vai, vai, vai Demo Nao, 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 nao! Onde está? Onde está? Onde está? Não, o que está aqui está chegando? Que o senhor? A minha carro foi feita. Minha carro foi feita. Então, então rosto e aí? Não problemo. E ai, Zioja Meu filho eu vou chamar de Exchange Meu filho eu vou chamar de серьgas Se você é branca Você é branca, 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 seu branca Falei. Todos os Os Não vai, não vai, não vai, não vai. O que é isso? Me ativar Me ativar Me ativar Me ativar I am ativar The last man estávando Não tem nada Não tem nada Não tem nada Um minuto Não tem nada Não tem nada Trap, não tem? Vai lá, não tem? O que é isso? Olha aqui. É isso aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que é que quer dizer? Não. 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 O que é isso? Você parece que a câmera é uma câmera. Você pode me dar uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Você pode pegar a sua vida, cara. O que é que eu tenho t-shirt black por causa que minha câmera não consegui vergonha agora. Por isso que eu tenho t-shirt black por causa que minha câmera não consegui vergonha agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? o reino de 1 a 1 a 3 a 5 a 4 a 5 a 5 6 a 5 a 5 a 5 Eu não sei se você puder, não percebe que o meu irmão é o meu irmão. Então, cara. Não há ninguém aqui. Está indo para baixo. Você está indo para baixo. Para baixo, eu vou sair. Por isso não, Como fizemos, ele estava indo para a sua casa. Ele estava indo, ele estava indo aqui. Ele está vendo, ele está indo para baixo. Vamos lá, vamos lá. Para sairmos depois, estamos fazendo ele. aqui 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 não é o prato cara é o prato a gente a gente a gente a gente O que você quer dizer? Obrigada. 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 O que é isso? 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 Quem é isso? Quem é tiktoker? A gente não vê a tiktok. A iPad de pletar é um defendente, cara. oe oe ae ae oe ae can eu . não eu não não eu A gente não fazia nada do que fazer. Não, não. Eu estava vendo aqui e disse que o meu banco estava lento. Ele disse que eu ia estar lento. Não, mas ele estava colocando uma coisa boa. Ele estava colocando uma coisa boa. Eu estava indo para a lyft para ir. Eu estava dizendo que eu estava lento. Eu estava falando para entender o meu jogo. Ele estava pensando em me dizer que eu estava precisando de 2 kg. Lento também. Não tem que fazer isso. Por que você é loucura, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu coração tem tiktok na tiktok, mas eu quero ir para a tiktok, mas eu quero ir para a tiktok. E aí E aí Minha rift está chegando Então, rotate o revo O que você acha? Você acha que você acha? Você acha que você acha? A gente está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Onde está ela? Onde está a gente? Não, 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 não. Seguir, seguir. Ele foi derrubado. Ele foi derrubado. Olha, ele foi derrubado. Ele foi derrubado. Ele foi derrubado. Ele foi derrubado. Eles foram derrubados. Ele foi derrubado. Ele foi derrubado. Ele foi derrubado. Ele foi derrubado. Elas ganhou esta. Escreir, é preciso de arrucate. Maintenant cede. Não tem umлично que para matar.. Obrigado. Vai. Poi, pori. Poi, pori. Masjid, pui. Poi, pui. Devive. 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 O que é isso? E aí um um A defunção foi a nova empresa. Eu negou tudo isso que eu tinha visto. uma opção que eu tinha visto na frente. Eu tenho abanço também. A minha abanço foi a minha cubana. A pessoa vai estar em frente comigo. Estou fracando. São 8 pessoas com bandas. Então você faz o tempo que você quer ver você não sabe o que a pessoa com quem está. Eu estava usando o Pal2MO. Não estava jejum lugar. Você fazia a lei também Waldron. Para que a pessoa conheça. se derrata, você está no meu trabalho. Não sabe como se você está no meu trabalho. Você está no meu trabalho, cara? Não, você não está no meu carro. Esse é o mesmo que você está no meu trabalho. Você está no meu trabalho, mas você está no meu trabalho. Você tem que pegar os 3x de loot em um box. ... ... ... ... ... Oh, mano. Oh, mano. 1v4, Arad. Manjid, mano. 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 Musi chu achanga dos? I need something to accept. Manjid, sko. Manjid army is made last, Manjid Manji natal vi, ele ainda está indo ele trabalha com ele ele trabalha com ele Eu me deixei. Eu me deixei. Vamos lá. Eu vou ir com a minha mat. Eu vou ir para ele para ele. Oh cara, eu estava indo para ele. Olha, eu vou abrir ele para ele. Ele veio. Basta o prazer Pobo Isso é só um pouco Eu estou com um outro lado Ele se�se para que se fome, então ele se concentra em fome Mano, ele se lembra de e aí, eles estão pedindo aqui Eu não sei se ele, ele está chegando Ele está chegando lá e outro lado, mas ele está derrota Ele está chegando lá Ele está chegando lá Eu não sei se ele está chegando Ele está lá Vamos, vamos fazer uma mesa Eu não tenho uma mesa Seime, você vai fazer uma mesa para me dar um pedido Fui. Vem por uma manhã. Vou me pegar bem. Não tem uma manhã. Você vai jogar um machinamento. Vai. Tem um machinamento? Não. Não. Você quer me pegar a matinha. Não quer me pegar a car. Você vai pegar uma manhã. Vamos ir. Tem um, não tem um... Não, não. Vamos lá, vamos lá. Ele chegou. O que é que tem 5 cois? Eu tenho um minuto. 14. Um minuto. 6x6. Não, não. Ele está indo. Ele está indo para o meu minuto. Eu preciso um minuto. Um minuto. Vamos. Ele está indo para o minuto. O que é que é? Ele está indo para o minuto. O que é que ele fez? Ele está indo para o minuto. Ele está indo para o minuto. Ele não precisa. Ele está ficando dois coisos. Não tem um minuto. Ele não tem um minuto. Ele está indo para o minuto. Ele está indo para o minuto. Ele está ficando descoberto. Ele está ficando descoberto. Ele não está chegando. Ele está ficando bem. Ele está ficando descoberto. Ele está ficando descoberto. Não, não, não. Você não me mandou nada, mas a sua gente não me mandou. Você não me mandou nada, né? Eu estou feliz, eu estou feliz. Faça um pouco pra você, não importa o que você está lá no YouTube. Não, eu vou sair de novo. Eu não sei se você não sabe se hoje, então amanhã é um problema. Eu vou sair de novo. Não sei se você também. Isso é verdade. Eu não sei se você não sabe se hoje, amanhã é um problema. É verdade. Você não pode sair de novo e depois eu vou sair de novo. Porque quando você chega de novo, você pode fazer 16 minutos e não se torna mais nada. É verdade. Você precisa de backup para você. Você precisa de um pouco de dinheiro para você. Faça um pouco de dinheiro para você. Faça um pouco. Red-shoot. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Ele está indo até aqui. 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 Vão ficar aqui. Fique. 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 Está indo. Ele está indo à cima. Ele está indo até aqui. Esquadros são homens? Você precisa de escadros? Sim, escadros são homens Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Você está lá atrás! Como é que ele está indo? Ele estava no balcone. Você deve ir atrás de frente. Não, não! Come on! Ele está atrás de casa! Você está me cortando Vamos! Feminis é um peito! Eu não me engano! Eu não me engano! Eu também me engano! Eu estava me enviando, cara! Eu estava me enviando também, cara! O que eu estou me enviando? Eu estava me enviando também! Não! Ele está me enviando no escadrinho! Ele vai me enviar para o meu escadrinho! Ele vai me enviar no escadrinho! O MS é verdade! 500 MS! Porcelana, lads! O que? Você é o MS! Porcelana, lads! Tudo bem, pessoal! Não! 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 É! É! Takimboram! Em! Pq! É! , é! Starte o meu rádio. Estar o meu rádio. O que é? Estar o meu rádio? Estar o rádio. Ia me atingir. Ah, se pulou, que é a água? 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 Ah, se pulou, que é? Ah, se pulou, que é a água? 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 Ah, é a água? Ah, se pulou, que 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 é? Ah, se pulou, que é a água? 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 Ah, que é a água? Ah, se pulou, 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 que é? Ah, se pulou, que é a água? 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 Ah, a água? Ah, se pulou, que é 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 a água? Ah, é a água? Ah, se pulou, que é a água? Ah, se pulou, que é a água?